Bom dia, gente. Que tal vocês irem dar uma volta comigo hoje? Olha quem que tá aqui querendo dar um bom dia também. Coisa mais linda. Oi. Oi. Bom dia. Oi. Hoje eu pensei que vocês podiam passear comigo um pouco. Então, que tal vocês irem pra base eu conhecer o lugar onde eu trabalho, conhecer a cidade onde eu trabalho e passear? Bora tomar café que eu tô com fome. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo menos eu saio pra almoçar, então tenho como dar uma caminhada no ar fresco e olhar um pouco o céu. Eu normalmente chego no trabalho entre sete e meia e oito horas da manhã e eu preciso de uma hora de viagem de trem até chegar lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma estação, mais um trem, aí se a gente acha um lugar para sentar e relaxar é conseguir filmar no trem. Música Bem-vindos a Basel, a primeira estação de trem, vocês estão vendo que o trem está bem bem diferente da que a gente pega lá em casa Eu vi uma reportagem no jornal esse dia, falando que esta estação aqui é a mais perigosa da Suíça porque a quantidade de tramos que passa aqui, de pessoas e todo mundo fica atravessando na rua na frente do tramos de tempo em tempo a gente ouve a buzina, que é tipo um sino, e o pessoal freando e tudo então deve ter acontecido alguns acidentes aqui olha que bonita estação olha o tram chegando ali, o pessoal tudo passando na frente na verdade dá uma hora de porta a porta, de casa até o trabalho uma hora contando o tempo de caminhada e é isso gente, estou no escritório, agora bora desligar a câmera porque eu não posso filmar aqui no almoço eu vou levar vocês para comer a minha comida favorita aqui em Basel e aí eu vou levar vocês e aí 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 Ai gente, esse dia tá terminando, indo pra casa agora. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho como é vir de trem, como é andar por aqui. Vamos ver agora o que tem de trem pra eu ir embora. Dependendo do horário que a gente vai embora, é que nem andar de ônibus no Brasil. Por mais que seja um trem, que seja grande e que tenha bastante espaço, as vezes tem viagens de meia hora ou de uma hora que vão pessoas em pé no corredor porque não tem lugar pra todo mundo. Olha que maravilha! Saí cedo e meu trem tá aqui já, dá pra entrar e sentar, aproveitar que ele tá vazio e filmar um pouco. Esse trem que eu tô aqui, ele é um trem que vem da Alemanha e ele vai até Milão, até Itália. Então, ele passa por diversos lugares e normalmente é bem cheio. Obrigado por me acompanharem, foi muito legal poder mostrar um pouquinho do meu dia pra onde eu vou pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar pra casa agora, descansar um pouco e gastar um tempo com a Karol ocupando. a Karol ocupando. Então, até depois. E trancada pra fora. Você chega assim filmando já, a gente não tá nem preparado. Tá de pijama? Eu tô assim bonitinha daqui pra cima porque eu tava filmando pro outro canal e assim daqui pra baixo. oi. Oi. Tudo bem? Pronto. Agora eu tô. Que bom. Uhum. Gente, até senti falta de vocês, olha onde é que vocês estavam o dia inteiro passeando com o senhor Daniel. Levei eles pra passear hoje, segura. Muito bem. Cara, ele olha pra você, olha pra mim. Olha pra você, olha pra mim. Você tá gato, hein? Obrigado. Tá lindo? Gostei dessa combinação. De cores. Você tá trabalhando ainda, né? Sim. Então acho que eu não vou nem tirar a bota que eu levo ali pra fora. Uhum. Tá bem? Vai, vai. Dá uma mão pra mim aqui. Uhum, melhor. Vai, depois não sei como que eu mostro pras costas. Né? Deixa eu te mostrar o que que o cara fez com ele hoje. Você acredita que ele nem me deixou escolher a cor? Gente, deixa eu contar pra vocês, já que vocês chegaram agora, tem muitas novidades de hoje, né? Vocês não estavam comigo hoje. Eu fui na FISE hoje de novo, né? Aí, me digam se isso é... Eu acho que isso é muito estranho. Assim, quanto mais eu penso nisso, mais eu acho estranho. O cara, ele, pra fazer massagem aqui, assim, até aqui... O caminhador é aqui, né? Na lombar. Pra fazer massagem até ali, ele, tipo, no começo, nos primeiros dias, ele abaixava a minha calça e a calcinha, assim, um pouquinho só, sabe? Tipo, até o rego, assim, sabe? Aí, hoje, ele abaixou tudo. Ele, literalmente, ficou vendo a minha bunda inteira, ele abaixou a minha calça até aqui, assim. E a calcinha, e a calcinha. É estranho, não é? Eu não sei, eu não consigo pensar numa justificativa pra ele baixar tanto a minha calça e a calcinha. Eu me senti super desconfortável, obviamente, e eu não vou voltar lá. Porque eu não sei lidar com essas coisas. Eu devia, depois eu fiquei pensando, eu devia ter falado pra ele. É... Desculpa, isso é necessário, né? Tem que baixar tanto, assim, ou... Mas, é, como a gente tá, tipo, mulheres, principalmente, né? A gente, a gente não fala nada, a gente fica quieta e fica, tipo, ai, não, deve ser coisa da minha cabeça, ou deve ser, sei lá. Vai que ele estava completamente puro no coração dele, né? O coraçãozinho dele. E não teve nenhuma má intenção e sei lá. Só queria ficar mais livre pra fazer a massagem. Mesmo assim, se eu não me senti confortável, eu devia ter falado. Devia ter falado. E eu não falei. Eu fiquei quieta. E eu acho que é assim que começa um assédio. É assim que se possibilita um assédio, né? Me digam o que vocês acham, se isso já aconteceu com um de vocês, ou se você tem algum fisioterapeuta assistindo e acha que não, que é normal, que não teve mal nenhum no coraçãozinho. E só pra complementar também, a Carol tinha falado, quando ela chegou em casa e ligou pra mim, ela também falou que no outro dia ele estava fazendo massagem nela. E daí quando ele apertou e doeu, e ele percebeu que doeu na Carol, ele meio que fez carinho na cabeça da Carol, tipo, ah, tadinha. Ele fez assim, tipo, ai, dói, né? Pois é, e tipo, isso não é um relacionamento de paciente fisioterapeuta e paciente profissional. Eu achei que não teve, não teve cabimento isso, e daí isso juntando com o fato dele abaixar a calcinha da Carol e a calça da Carol sem precisar, fez a gente ficar bem indignado. Bem indignado. Mas eu devia ter falado na hora. Gente, o Dani acabou de me falar que ele já deu tchau pra vocês no trem. Então eu vim aqui dar tchau pra vocês também. Você já deu tchau, você não pode dar de novo. Eu sei, mas nós não falamos do que ele somos, somos grato. É mesmo. Eu sou grato pelo WhatsApp, pela tecnologia de hoje em dia que ajuda a gente a manter contato com os amigos e as pessoas e a família que estão no Brasil. Isso facilita um pouco a distância. É o WhatsApp, não é o WhatsApp. É o WhatsApp. O WhatsApp. Eu sou grata pelo WhatsApp. Eu sou grata pelo Pongo hoje. Porque ele é a paixãozinha da minha vida, depois do Dani. E família, pela tecnologia. Meu bebê. Então boa noite, gente. Obrigada por assistir. Um beijão pra vocês e até amanhã. Até. Tchau, tchau.